Boa tarde, hoje nós estamos aqui através do ABTV para falar sobre sororidade, mas sororidade de forma diferente. Nós vamos falar sororidade com um tom de empatia, porque é necessário que a gente lembre que, quando falamos de igualdade, nós temos que saber que tipo de igualdade é esse que nós estamos tratando. E falar sobre sororidade tendo como base a mulher negra, a mulher advogada, a mulher com deficiência, a idosa, a mulher trans. E, por isso, várias das comissões da OAB se juntaram para a gente poder levar à frente esse projeto. Eu sou Patrícia Silveira, sou presidente, estou presidente da Comissão de Igualdade Racial, presidente da Comissão da Mulher Advogada, soubemos da Comissão da Diversidade Sexual. Aqui, à minha direita, eu tenho Eliana, que vai se apresentar. Boa tarde, gente. Eu sou Eliane Maria Tardain, eu sou presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB de Vila Velha e a gente está aqui para trocar essa ideia com vocês e refletir sobre o assunto. Flávia. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Flávia Murat, sou presidente da Comissão de Direitos Humanos da Seccional, membro também da Comissão da Mulher aqui da Seccional. Eu sou Maristela Lugon, presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência e também membro da Comissão de Direitos Humanos da Seccional Espírito Santo. E é um prazer estar aqui, né? Para a gente bater esse papo tão diversificado sobre sororidade. Então, vamos iniciar. Nós temos plateia. Gostaria que vocês se manifestassem. Não, sim. Leila? Não, tem que se manifestar. Então, tá bom. Não quer. Também não vou franquear a palavra para você. A Leila Embrose, né? É. Membro também da Comissão da Mulher Advogada. E uma outra colega nossa. Daniel. Também estou participando da comissão. Que é mulher advogada e está participando também das comissões. Ok. Nós tivemos uma conversa anterior e, nessa conversa, a Eliana introduziu de forma pontual a situação. Eu gostaria que você falasse sobre o assunto. Ok. A gente estava conversando justamente sobre a questão da sororidade. De que forma que a gente aplica? O que é? E, basicamente, a sororidade é a empatia, a capacidade de a gente enxergar a outra mulher como nossa irmã e ter uma identificação, criar algum tipo de identificação e entender a realidade daquela mulher. Esse projeto que a Patrícia trouxe para a gente, para a gente pensar, veio justamente da percepção de que a mulher estava enxergando como irmã, criando essa empatia apenas entre a sua igual. A mulher branca com a mulher branca. E a gente estava esquecendo de olhar e criar esse elo, essa empatia, com a mulher que é diferente da gente. Eu sou branca, eu entendi a realidade da Patrícia, entendi a realidade de uma mulher com deficiência ou de uma outra pessoa com deficiência. Entendi a realidade de uma mulher trans, de uma mulher com orientação sexual diversa da minha. Idosa. A idosa. Então, é um leque de mulheres e de necessidades que a gente precisa criar essa empatia. E mais, é muito fácil você estabelecer essa conexão com a pessoa que pensa igual a você, que enxerga o mundo igual a você. O grande desafio, e aí é um exercício, é você estabelecer essa conexão com a diferente, com a mulher que tem um temperamento diferente de você, com a mulher que enxerga um mundo diferente de você, com a mulher que tem até ideologia política diversa da sua. cultura, hoje eu li um texto, tem um professor aqui, um pedagogo que já veio até, dá uma palestra para a gente sobre o currículo curto, o João Porto, que é uma pessoa que eu sou fã. E ele postou uma, para mim surgiu como desafio pessoal, ele me deu uma chamada, lembrar da época de escola, e na sua classe tinha pessoas negras, tinha pessoas de que forma, deficiência, na minha classe só tinha pessoa branca. Eu não lembro, eu tentei fazer, puxar isso, eu estudei em escola particular, não tinha, não tinha colega negro, não tinha pessoa com deficiência, eu não convivi com isso na minha infância, e eu perdi, e eu perdi. E eu gostaria que todo mundo tivesse essa oportunidade, que a gente possa conviver e aceitar e aprender com o diferente da gente, essa é a proposta. Eu vejo a importância da sororidade no universo das pessoas com deficiência, por causa das mães, que geralmente são as mães que vão dispensar o cuidado àquela criança com deficiência, Então, as mães passam a se reunir em grupos, nós temos vários grupos, e se ajudar, mas ao mesmo tempo também, há o julgamento entre as mulheres ali, de que será que a gente não pode procurar entender mais a outra, a nossa irmã que está ali, as dificuldades dela, eu tenho nesse universo negras, mulheres negras, às vezes mulheres com deficiência, com crianças e filhos com deficiência, é comum, ou às vezes uma mulher com dois ou três filhos com deficiência, e esse universo dela é extremamente particular, é um mundo desconhecido desconhecido e que a gente precisa conhecer mesmo para cuidar de quem cuida. Então, eu acho que falta muito, às vezes você vê uma mulher com deficiência, aquela mulher é vista como objeto, ela não tem o respeito que ela merece, não tem o lugar na sociedade que ela merece, e quando a gente fala então da deficiência intelectual, piorou. Ela é usada, ela não leva credibilidade, e isso acaba por deixá-la como um objeto da sociedade. Então, é muito importante que nós tenhamos esse olhar diferenciado para as mulheres, que a gente possa nos enxergar nelas e ajudar e ser solidário e compreender de onde elas partem, elas falam de qual local. Porque uma coisa, eu, Maristela, advogada, branca, embora seja mãe de uma pessoa com deficiência, não sou uma pessoa com deficiência, não passei as dificuldades da vida que uma pessoa passou, uma pessoa que não subiu escada. Então, assim, eu tenho um local de fala, uma visão, mas ela vai ter outra e com razão. Então, por que não me enxergar nela e tentar compreender e ajudar a ser solidária e dar razão, procurar não enxergar a razão do outro? Eu acho que isso é muito importante. Então, e enxergar também que nós temos um universo das mulheres, que eu tenho mulheres negras, mulheres com orientação sexual diversa, eu tenho mulheres com deficiência, eu tenho mulheres idosas, eu tenho crianças, meninas, que merecem toda a proteção. E eu acho que a partir daí, desse ponto de, da alteridade mesmo, de nos enxergar na outra, na nossa colega, na nossa irmã, na nossa semelhante, para partir para um mundo melhor. Acho que falta, nos falta a compreensão do outro. Você puxou aí um ponto muito importante, a alteridade. A gente puxa aí na filosofia de Devinas, você se colocar no lugar do outro com a visão do outro, para você entender e compreender a realidade da outra pessoa. Porque é fácil você julgar. Então, por que a gente resgata essa sororidade? Por que a gente resgata essas irmãs, essa compreensão de uma mulher num todo? Porque a gente tem que se colocar no lugar dela. Muitas vezes é fácil julgar, mas a gente não sabe o que aquela pessoa passou, o que está acontecendo por detrás daquele ato. E aí, às vezes, eu me pergunto, por que tem lei Maria da Penha? Por que a gente tem lei de importunação sexual, que foi agora, recente? Para que tanta lei? Se a gente tem uma Constituição cidadão, uma Constituição que resguarda todos os direitos de todos os cidadãos, cidadãs e cidadãs, de todos, né? O nós, né? Artigo 5º, nós. Então, nós são todos, né? Todos os seres humanos. Mas a gente não tem o respeito. Nós, mulheres, falta o respeito. Por isso que a gente precisa de leis que imponham o respeito. Mas não só para punibilizar aquele agressor, e sim para orientá-lo. É, educação, né? Uma educação. Dar uma educação como uma forma de punição. Ressocializar aquele agressor. A lei Maria da Penha também visa a ressocialização, né? Daquela pessoa. Não só uma punição. Porque não adianta eu punir. Eu vou punir hoje, amanhã ele vai novamente cometer o ato. Então, a gente tem que entender todo esse contexto que a gente vive. E aí, eu lembro de uma frase, né? Da Simone de Beauvoir, que ela fala, nós nascemos mulheres. Nascer mulher é fácil. Na verdade, a gente cria, a gente consegue ser mulher, a gente tem que viver, né? Se tornar uma mulher. É muito diferente. Porque só quem é mulher, como nós somos mulheres, a gente sabe o que a gente sofre. O preconceito institucional, racial, né? O preconceito de gênero, feminicídio, né? Quanta violência. E aí, eu estava participando de um curso de depoimento especial para crianças e adolescentes, né? De violação dos direitos, né? Daquelas crianças. E aí, a gente estava fazendo esse curso. E aí, uma psicóloga, uma psicanalista, ela falando por que que o homem, muitas vezes, se torna agressor. Não é agora, é desde o nascedor, desde a infância dele. Porque ali na infância, ele não teve a perda, aquele laço com a mãe que ele vai transferir para aquela mulher que ele casa, né? Ele vê aquela mulher como objeto e ele não pode ficar longe daquela mulher. Então, ele, naquela criação, desde pequeno. Então, por isso que a infância, os primeiros anos da infância, né? Da pessoa, e aqui nós vamos falar, né? Do homem, que como um agressor, mas também pode ser a mulher agredindo outra mulher no relacionamento entre mulheres, que também vai se valer da lei. Como é que, por que que, às vezes, essa violência, porque a gente é criado da mesma forma, né? Às vezes, é um vizinho do lado do outro, por que que um tem violenta, né? Comete algum ato e outro não. Porque, às vezes, é desde a infância, né? De zero a dois anos, que ele não... A formação de caráter. Que, naquele momento, ele teve um laço muito com a mãe, com o feminino, né? Porque ele supri, né? O que ele tem desde o início é a mãe, é o olhar para a mãe. E aí, de repente, não tem uma lei ali, ou um pai que tenta quebrar esse... Não quebrar de destruir, mas sim de interromper de uma forma saudável, de uma terceira pessoa dentro daquela relação. Uma terceira pessoa, né? Não um pai, né? Sexo masculino, só a gente falando num gênero, né? E aí, você tem todo esse contexto do nascedor daquela pessoa. E a gente começa a ver a violação, o porquê disso. Interessante essas questões. O direito e a psicanálise, então, aproximação, né? A gente acaba tratando dos sintomas da mente humana, do que traz... Ontem, a gente estava discutindo lá em Vila Velha a questão da violência patrimonial. E eu, conversando com a psicanalista aqui, foi a Tura Cláudia Preti, do IBDFAM. Justamente essa questão. Eu tinha lido durante o dia, alguém postou, um rapaz postou num grupo no Facebook, a seguinte frase. Homem que bate mulher merece, e mulher que aceita apanhar merece. E aí, as respostas foram assustadoras. Assim, em relação ao homem, pouco se falou. Essa mulher que aceita apanhar, gente, ela foi execrada, e por muitas mulheres. E aí, eu levei para a doutora Cláudia essa questão, né? Como é que a gente entende isso? Como é que a gente... Porque a gente sabe que existem mulheres que ficam em relações abusivas anos, anos e anos e anos, e não conseguem se desprender daquilo. E aí, ela trouxe uma explicação, por conta da psicanálise, que aquela mulher precisa de cuidado, precisa de tratamento. Não de condenação, não de julgada, não de ser julgada. Alguma questão, alguma situação dela íntima, como foi rompida, e o homem abusador alimenta alguma necessidade que não é boa para ela, inclusive, para essa mulher, e essa mulher, se colocando como vítima, também alimenta um lado obscuro desse homem. Então, são pessoas que precisam de tratamento, não precisam de julgamento. Exatamente. E hoje, por coincidência, eu recebi de um primo de Colatino, um projeto lá, Homem que é Homem, que aqui também tem, e que eu achava que só tinha, que só era em Vitória. Eu sabia que em Vitória também era na Araborga, eu sabia que tinha, mas eu achei que só atendia a Vitória. E hoje, eu descobri que não, que atende a grande Vitória. E eu acho que pouquíssimas pessoas sabem disso. E a discussão é, caberia colocar na medida protetiva, encaminhar o homem para esse projeto, mas aí o projeto tem algumas situações que precisavam de um determinado perfil. Esse projeto conseguiria abraçar todos os homens se fossem encaminhados? Na realidade, a gente tem um grande desafio, porque qualquer coisa que a gente trate dessa questão, a manifestação cultural, social, íntimo, pessoal, também você tem toda uma questão que você tem que enxergar sobre diversas óticas, da polícia, inclusive. Você não pode deixar, porque determinadas questões dependam. Não adianta só encaminhar. Você tem que conscientizar que aquilo é bom para aquela pessoa. De que forma trabalhar isso? A punição por si só não vai adiantar, né? Eu ainda acho que não é só. A punição por si só não adianta. É necessário, sim, esse encaminhamento. E é necessário também que... Porque de nada adianta ele terminar de... Ele se afastar daquela mulher e começar um outro relacionamento. Então, é isso que nos interessa. Agora, voltando aqui à sororidade e empatia, eu acho importante a gente lembrar que, por exemplo, a gente só está falando... Começou a falar sobre o abuso masculino, né? Mas quem não teve um relacionamento com uma amiga que também é abusivo? Porque, quando a gente fala em sororidade e empatia, a gente tem que lembrar disso também. É um relacionamento abusivo até como colega de trabalho, né? E isso é uma coisa de suma importância. É o que a gente está falando para voltar a falar sobre sororidade. Que a gente não vê como abusivo muitas vezes. A gente só retrata o abusivo quando é no sexo masculino. Exatamente. E esquece exatamente desses relacionamentos... Entre mulheres. É muito comum. Muito comum mesmo. Eu vejo isso agora... Eu tenho uma menina em casa. Eu vejo os relacionamentos... A relação dela com as amiguinhas extremamente complicada. E você percebeu aonde começa, né? As pessoas que são dominantes, que acham ser dominantes, elas usam esse tipo de conduta para impedir uma outra amizade, etc. E nós, como mulheres, já tivemos esse tipo. E muitas vezes até também cometemos esse ato. Porque nós não estamos livres disso. É importante que a gente diga, quando eu falei dessa diferenciação... Eu li um texto muito interessante falando especificamente disso, mas com relação à mulher negra. Que o que nos aflige é totalmente diferente do que aflige a mulher branca. E isso é complicado de quem não é negro entender. É o mesmo que eu falo, por exemplo, quem é trans ou que tem orientação sexual diferente. O que nos aflige é muito complicado. A mulher trans, o idoso, o mesmo eu falo. Então, essa empatia é necessária para que a gente se coloque no lugar do outro e se preocupe em não julgar. Porque esse julgamento é o que mais atrapalha os relacionamentos. Uma deputada aqui do Estado, deputada vereadora, quando a gente estava conversando sobre a possibilidade de ter ou não as cotas para a política, e questionou-se. Um absurdo, porque essas cotas são só para mulher, não mulher trans. Qual a diferença? Enquanto se diz que é mulher, e é isso que nós estamos batendo, nós somos femininas e, como tal, estamos nas cotas também, quem for trans. Entendeu? E isso é importante que a gente tenha esse olhar. Eu, que não sou trans, eu tenho que ter esse olhar para a outra. E aceitar, e aceitar. Exatamente. Eu não estou na política. Eu não sou política. Só que eu bato, martelo dizendo, não, tem que ter. E esse espaço de 30%, ele tem que ser qualificado. É isso que a gente se dispõe a fazer. Então, são essas coisas pequenas, que eu diria, mas que não nos afeta. Porque, se eu não sou política, se eu não sou trans, se eu não sou idosa, por que eu vou me preocupar com isso, isso tem a ver com sororidade e empatia. E é sobre isso que nós estamos tratando, que é muito importante. Porque, de nada adianta eu estar em uma sala de audiência, alguém, a juíza chega em um determinado momento e diz, senão você não vai poder falar porque esse não é o momento ou porque eu não quero que você fale. E eu falo, não, é o momento sim, porque o procedimento é esse. Tem advogados no entorno, homens e mulheres. Ninguém se dá o trabalho de estar do meu lado, de estar do meu lado. Isso é uma coisa muito séria. Quando acontece, e só quando acontece é que a gente percebe. Quando a gente fala de prerrogativa, nós aqui na OAB, nós temos um canal onde o advogado liga quando está com algum problema. Muitas vezes ele está no cartório tentando resolver esse problema. Muitas vezes tem um colega do lado que percebe que ele está com um problema e não se mobiliza para ajudá-lo. Que o problema não é com ele. Porque o problema não é com ele. E é isso que a gente está tratando. A gente está falando sobre sororidade. A gente sempre escapa um pouco, porque não tem como. As palavras são... O que a gente trata no nosso dia a dia, está tudo muito ligado. Empatia é uma coisa muito séria. que a gente tem que tratar todos os dias e toda hora. Você ver um colega passando por uma dificuldade e não se importar com isso, é uma coisa absurda. A gente, aqui na OAB, já fizemos milhares de sessões de desagravo. E a gente percebe que o judiciário imediatamente faz com que aquele juiz que foi agravado, que sofreu o desagravo, seja homenageado. Parece assim, ah, vocês estão fazendo? Então, espera aí um instante. E é isso que nós temos que fazer. Agora, trazendo para a advocacia. A gente tem que se unir. Não só os advogados, mas as advogadas. Nós temos que estar uma do lado da outra. Esse dar as mãos é de suma importância. Principalmente se nós não tivermos uma... Como é que se diz? Eu não diria que, na nossa casa, a gente não tenha essa participação. Mas a gente precisa ter esse espaço de fala. O lugar de fala, como a Maristela falou, é muito importante. Porque só nós sabemos quais são os nossos problemas. O que nos aflige. E, a partir desse saber, é que a gente vai trazer as proposições. Patrícia. Mesmo porque a gente tem também uma mania de ver as coisas pelo nosso lado. Então, nós temos hoje, no Senado, a deputada Mara Gabrilli, que é pessoa com deficiência, com a tetraplegia. E ela já era deputada e agora foi eleita senadora. Então, a Mara é um exemplo de mulher com deficiência que ocupa um espaço. Que deveria ser mais ocupada por mulheres. Então, embora eu, particularmente, não concorde com algumas posições dela, mesmo por questões até partidárias e tudo. Mas eu não sou polícia, não milito na política. Mas eu admiro a Mara pela postura, por ela ocupar aquele espaço, por ela ter tido a coragem de lutar por aquilo. Embora ela tenha também vindo de camadas sociais mais privilegiadas. Mas ela é uma mulher com deficiência. Então, eu teço os elogios a ela. Reconheço a capacidade dela de argumentar, de batalhar. Então, eu acho isso muito importante. Ninguém tem razão absoluta. Então, a gente tem que batalhar para isso. Até mesmo para que as mulheres ocupem um espaço contrário de oposição para que enriqueça o debate. Isso é questão interdemocrática. Então, eu acho que falta muito também isso nas mulheres. Que bom que ela chegou. Ela chegou. É lógico que quando a gente está em uma sala de audiência, nós somos partes contrárias. O nosso ex-adverso, o nosso colega que está ali. Mas o respeito e a admiração deve permanecer. Uma coisa é o argumento jurídico. Outra coisa é o respeito e a admiração. E eu vejo faltar isso muitas vezes. O pré-julgamento que a gente faz. O pré-conceito. Aquele conceito prévio que eu tenho de determinada pessoa ou de determinados grupos, como incapaz, como menos inteligente, como de religião oposta. Então, a gente precisa aprender a enxergar. Eu acho que é um exercício diário, igual você falou. Um exercício diário. Uma conquista diária. Uma conquista diária. Um exercício diário. E, com isso, você também conquista o respeito de outras pessoas. Não só das mulheres, mas de outras pessoas. É importante que nós, que conseguimos enxergar um pouquinho isso, que a gente dê esse exemplo. Eu acho muito importante essa questão. É muito interessante isso aqui. Eu acho importante que todo mundo tenha voz. você ouvir do outro. A gente trabalha muito no direito de família escutativa. Você ouvir o outro. Ouvir realmente a história do outro. E eu vou falar, Patrícia, a gente teve um evento lá em Vila Velha. Eu não lembro quando exatamente. Acho que foi da mulher negra caribenha. E foi na Câmara. Foi a primeira vez que eu, mulher branca, vi num ambiente público tanta diversidade. Tinha as mulheres pretas de matriz africana. E tanto orgulho de usar as suas vestes, que são próprias da sua cultura, com a questão também do candomblé, das questões. Eu desconheço um pouco. Mas, assim, eu nunca vi tantas mulheres negras e homens dentro de um ambiente público com tanto orgulho de ser exatamente quem são. Aquilo, eu só vou te falar, me arrepio. Foi tão bonito de ver. E sendo respeitados, né? Exato. E custa nada, absolutamente nada isso. E você vê pessoas sendo empossadas da sua dignidade. Que foi isso que aconteceu. É tão bonito. E é tão triste o inverso. É tão triste quando a gente, no dia a dia, vê alguém sendo tratado de uma maneira indigna, diminuída, enquanto ser humano. E a gente precisa trabalhar isso. Que tipo de sociedade a gente quer construir? Pergunta é essa. Que tipo de sociedade a gente quer construir? O que a gente quer para o futuro? De que forma que a gente quer se relacionar tanto com os outros seres, com o mundo, de forma geral? O que a gente quer para a gente? A gente precisa refletir muito sobre isso para que a gente não tome decisões equivocadas que depois vão voltar para a gente. Porque a vida é consequência, não é círculo. É círculo. É a ação e reação. E, às vezes, a reação que vem para a gente pode não ser exatamente o que a gente gostaria que viesse. Bem isso. Vou terminar com uma frase aqui da Cora Coralino. Pode finalizar. Antes de finalizar, vou finalizar, Flávia. Alguma das duas da plateia tem alguma coisa a falar? Tem algum toque a dar sobre o tema? Porque nós estamos falando de mulher advogada também, principalmente falando de prerrogativa. tem alguma coisa a falar, algo que tenha acontecido? É esclarecido, não, porque isso aqui é um assunto para muito tempo ainda. Isso aqui é um programa piloto. É interessante que um dia isso seja feito com... Exato, com a plateia, porque as pessoas precisam dar o seu depoimento, que isso é interessante. Então, vamos finalizar. Eu gostaria de agradecer a plateia. Mas, realmente, não era para ter muita gente, porque, como programa piloto, uma coisa foi feita muito rapidamente mesmo. Era para a gente iniciar essa conversa, porque esse ar, essa ideia de se falar sobre sororidade e empatia com esses olhares diversos, é só uma gota dentro desse oceano para que a gente comece realmente a pensar sobre isso. Porque isso veio exatamente por conta do que aconteceu com a advogada Valéria lá no Rio de Janeiro. Aquilo me assustou muito. Eu achei um absurdo a conversa toda. Não o que ficou decidido nos tribunais, mas, especificamente, a atitude dos advogados para com ela. Que estavam presentes. Que estavam presentes. Aquilo foi uma coisa muito séria. A gente reclama da ausência de união. E é exatamente isso que a gente está vendo hoje. Então, a gente precisa se unir. As prerrogativas estão aí. Elas precisam ser postas às claras. E precisam ser defendidas por todos. Não é por um grupo. É por todo mundo. Então, o advogado que está do meu lado, que está sofrendo algum tipo de abuso, eu tenho que estar do lado dele. Entendeu? Isso é importante que a gente fale. Muito obrigada. Vou finalizar. Vou ter que ler aqui. Cora Coralina. Eu sou aquela mulher a quem o tempo ensinou. Ensinou a amar a vida e não desistir da luta. Recomeçar na derrota. Renunciar às palavras e pensamentos negativos. Acreditar nos valores humanos e ser otimista. Obrigada. E aí, sim. Obrigada. E aí, sim. E aí, sim. 1,2 emoli. 2,3 emoli. 3,5 emoli. Obrigado.